Música Fala galera, beleza? Aqui é o Rodrigo iniciando mais um vídeo para o canal Hoje eu trago para vocês o game Cars Infixa Brasil Este incrível jogo de carros abaixado brasileiro para Android Com a sua nova atualização, onde veio várias novidades para o game É um game incrível, bem estilo vida real, vocês vão estar curtindo bastante Bora dar um play e vamos ver como é que é Ó, já carregou aqui o game, vocês podem ver que é bem estilo vida real Estou aqui na minha humilde residência, na minha casa, aqui no meu quarto Meu quarto é bem simples, mano, só tem uma cama aqui, tá ligado? Tem um guarda-roupa ali, ó, onde eu guardo aqui meus panos, pá Deixa eu ver aqui, tem mais nada, cara, tem umas paredes Nem a parede, a parede é tudo branca, cara, nem tem nada na parede Tem um quadro, nem nada, é bem simples mesmo Vamos então para a garagem, pelo menos a gente tem um carro bacana Deixa eu estar conhecendo aqui a minha casa, né, fazendo um tour aqui pela casa Olha aí, tem um chuveirinho aqui, ó, pá, tem um chuveiro Tem ali uma pia, só não... Ih, mano, cadê o sanitário, véi? Onde o cara usa o sanitário aqui, véi? Ô, louco, nem tem sanitário na casa, meu, cê é louco A casa também já tem três cômodos, ó Tem uma sala aqui, ó, uma sala, pá, um relógio, uma televisão ali, ó Smart TV, ali a lâmpada e mais nada, cara, tem mais nada Tem que arrumar essa casa aí, tem que arrumar um sanitário Tem que arrumar muita coisa ainda, véi Então vamos lá, ó, aqui é um pouquinho complicado Tá controlando o personagem Eu tô jogando aqui no emulador, né, pelo PC, então é um pouquinho complicado Como se nota, os gráficos estão realmente incríveis Gostei bastante dos gráficos, tá bem esse estilo vida real Vamos só estar chegando aqui, ó Vamos lá, vamos ver como é que abre essa porta Aqui, ó, beleza, deixa eu selecionar Opa, vai abrir aqui a porta Opa, aí sim, hein Ó, já gostei, deixa eu estar voltando Olha aí, ó, baita saveiro na garagem Aí sim, moleque, ó Bora tentar não entrar E olha aí, ó, nem saveiro, é saleiro cross É um modelo novo, tá ligado? A Volkswagen tá lançando esse modelo novo no mercado A modelo agora saleiro cross, hein Lançamento em 2018 Você já tá doido, miga? Vamos tá ligando aqui a caranga Opa, ligou Vamos tá alterando a visão Vamos ver as opções de câmera Opa, câmera em primeira pessoa funcionando Gostei, curti Vamos tá saindo aqui, ó Com a câmera em primeira pessoa Depois a gente pode estar alterando Então, pessoal, o game está realmente bem incrível Se você ainda não baixou, baixa agora mesmo Tá disponível gratuitamente na Play Store Link na descrição E o que veio nessa nova atualização? Veio mais efeitos Aqui, como vocês sabem, ó Até aqui vocês param que o game vem aqui no menu, ó Temos aqui gráficos mais controles e efeitos Os efeitos aqui, galera, deixam o jogo incrível Olha só, um simples comando de efeito que você coloca Deixa eu estar alterando a visão Pra ficar melhor Olha aí, tá vendo? Já deu um realce no jogo Ficou com brilho Até que demais Vamos tá achando o brilho aqui certo Vou colocar aqui no Ultra Deixa eu estar só colocando aqui a distância e divisão Gráficos Vamos tá vindo aqui em efeitos Vamos tá só desmarcando essa opção Olha aí, ó O Color Eu gosto de usar esse Color aqui, ó Porque olha só como que ele deixa o jogo ainda mais real, mano Não precisa colocar nenhum outro mais efeito, ó Tem o efeito da sombra realista E olha só como que deixou o jogo bem mais bonito com esse Color aqui Tipo um Color correto, ó Fica realmente incrível que você tá guiando o carro Os gráficos aqui Fica bem estilo vida real O próprio game é um game bem estilo vida real Deixa eu estar só voltando aqui pro carro Isso, que beleza Subindo aqui na calçada Ô maravilha, hein Só faltou ter o personagem ali no veículo, né Ter o nosso personagem ali dentro da Saveiro Pra ficar mais da hora Aquelas rodonas, cromada, orbital Aí sim, mano Ó, o cara tá tirando onda Com a Saveiro Cross aqui, ó Com a Saveiro Cross, na verdade, né Não é nem uma Saveiro É uma Saveiro Cross Então é isso aí, galera Alterando aqui a visão Deixando um pouco melhor Pra gente tá curtindo o rolê Vamos então tá indo até a oficina É, aqui no jogo tem oficina de som automotivo E também oficina mecânica Onde você pode estar trocando as peças do seu veículo Essas são as novidades Aqui, pelo que eu tô vendo É oficina de som É isso mesmo, de som Tem que parar aqui, ó Puxar o freio de mão Senão o carro vai embora Opa, deixa eu parar aqui, ó Puxar o freio de mão Vamos lá, sim Então já vai ter aqui as opções disponíveis São três aparelhos São três opções de som Vamos tá vendo aqui, ó É, a caixa pequena Média E a sonzeira, mano Faz o sonzeira com pressão Porém a gente não tem grana suficiente Até 2.500, né Praticamente Pra você tá colocando um paredão de som aqui nessa aveira Eu tenho apenas 1.750 Ainda tem que trabalhar um pouquinho Pra tá conseguindo colocar este som Mas vamos deixar Vamos deixar aqui por enquanto Depois a gente coloca esse som Vamos dar um voltar Vamos tá saindo, então Vamos lá Tem um Porsche aqui, ó Tem que ter cuidado Senão a gente vai bater Que essa aveira E também o legal desse jogo É ter um sistema de danos realista É isso mesmo Depois eu vou bater o carro aqui Pra vocês verem que realmente a massa Danifica o veículo É bem legal esse sistema de danos realista Vamos então agora tá indo Até a oficina mecânica Pelo que eu tô vendo é aqui, ó É, isso mesmo Aqui é a oficina mecânica Pra gente tá alterando as peças aqui Da nossa saveira Vamos tá parando aqui, ó Porque eu não fui de mão É isso aí, ó Então aqui, pessoal Tem as opções, ó Pintura Não sei como é que funciona a pintura A gente não tem grana suficiente Mas deve ter um esquema de cor Pra você tá alterando Aqui as rodas, ó Vocês podem ver que tem várias opções de rodas Bem bacanas, ó Olha só Então isso aí veio na nova atoleção Veio na nova atoleção Várias opções de rodas Bem interessantes Então aí vai de acordo com o carro, né Que você está Por enquanto só tem a saveira Mas é Já tem a concessionária aqui no jogo Eles já colocaram a concessionária E na próxima atoleção Provavelmente vai vir os novos carros Vai ter várias opções de carros brasileiros disponíveis Já deixa aqui no campo dos comentários Quais carros vocês querem ver Aqui no Cars em Fixa Brasil Várias opções de rodas Bem legal Essa roda aqui parece do galardo Do Need for Speed, né Pra quem já jogou Bem parecido Um pouco parecido, vai Aqui também tem uns adesivos, ó Você pode estar colocando Vários adesivos aqui na caranga Chora Boy Esse fixo aqui, ó Que é grátis Grátis não 350 reais, vai Vamos pagar 350 reais, vai Vamos pagar Vamos pagar aqui também Aí, ó Gastei uma grana aqui Colocando uns adesivos na caranga Aqui tem a opção de consertar, né Como eu citei pra vocês Como eu citei pra vocês Aqui tem a opção de danos Então se você bateu Vai danificar Então você tem que vir até a oficina E consertar Senão o seu carro Permanece batido Danificado, né Não, tipo assim Ah, fechou o jogo Vou voltar de novo Não, continua Danificado Opa Saindo Ó, coloquei um adesivo ali De fixa, né Ficou legalzinho Ah, Rodrigo Aí você deve estar se perguntando Rodrigo, mas como que eu ganho dinheiro aqui no jogo É muito simples, meu Para você estar ganhando dinheiro Você tem que fazer Apostando as corridas É isso mesmo Tem aqui, né Tipo um autódromo Onde você vai apostar as corridas A gente está indo para lá Nesse exato momento Vamos estar indo lá para o autódromo Para vocês verem as competições Como que é bacana Você estar disputando É, os rachas Para você estar conseguindo comprar Novos Para você estar conseguindo personalizar seu carro Comprar novos veículos Enfim Vamos lá então Olha, já estamos chegando Olha aqui, ó Tem a placa bem grande, né Dizendo ali, ó Autódromo Vamos, então está entrando aqui, ó Bem legal, hein Imagina só se fossem as corridas de rua Ficaria top Só faltou que eu achei Tráfego de veículos Na dentro das ruas Vocês podem ver que as ruas É, por enquanto, né Pelo menos não tem nada Eles são meio que desertos Então deveria ter arrumado isso aí, ó Olha, eu desejo apostar Uma arrancada Valor 150 A gente tem que ganhar 150, hein Ó, vamos lá Já vai começar Ó, começou, hein, galera Cara, começou do nada Olha o carro do cara, velho O cara parece que está com Baita Audi, meu irmão Que que é isso, cara O cara parece que está com Audi ali E a gente aqui Cassaveiro Cross, mano Aí não, eu perdi, ué Perdi Você perdeu É, vamos dar um continuar Nossa, o cara mandou um drift aqui Violenta ainda, hein Consegui mandar um drift aqui Bacana Ó, o cara retornando Meu, é isso não Disputa injusta, é O cara está com um carro Bem melhor do que o meu, ué Aí não Vou ter que reclamar Com os caras aqui, ué Mas vocês viram que é bem bacana, né Vamos estar voltando lá Ver se a gente consegue recuperar Os nossos 150 investidos Já perdemos 150 O negócio tem que tentar Ganhar mais 150 Vamos ver como é que funciona Esse negócio Ó, vai, vai arrancar, hein Ó, foi Vai carro, vai carro Nossa, velho A saveira é muito ruim É de arrancada, meu Ô, louco Aí não Eu perdi de novo Dessa vez eu perdi feio, hein Olha só Que isso, cara A saveira é muito ruim É de arrancada, pessoal Tem que modificar o motor Desse negócio Senão não dá, não Meu, a saveira é péssima De arrancada, cara Que que é isso, meu irmão Ou eu não estou sabendo, né Arrancar com o carro direito, ó Pode ser também Essas duas opções Mas o carro é bem ruimzinho De estar arrancando com ele Mas pelo menos Para mandar aqui, ó Mandar aqui os drifts A saveira é boa Vamos lá É mais uma vez É a última vez agora Vamos ver se a gente ganha Ou perde mesmo Agora sim, ó Vai, saveiro Não, meu A saveira é horrível, pessoal Horrível O carro simplesmente Não tem arrancada nenhuma Olha o carro do cara O cara deveria estar Com o mesmo carro É, não dá pra gente não Vamos sair daqui Vamos, vamos sair desse autódromo Eu já perdi toda a minha grana E se eu continuar aqui Eu vou continuar perdendo Mais ainda, cara Vocês viram que É assim, não é tão difícil assim Porém A corrida é um pouco injusta O competidor lá Tá com o carro Bem melhor do que o meu E essa saveiro Ela é péssima de arrancada Vocês podem ver que ela não desenvolve Eu tô acelerando aqui, ó E não desenvolve Uma boa velocidade Tem que mandar essa saveira pra oficina Colocar um baita turbo Mexendo essa mecânica Porque desse jeito, mano Tá só pra curtir o rolê Dentro da cidade mesmo E olha lá, né Tá precisando ainda bastante De um upgrade bem nervoso Aqui no motosão dela Mas então, pessoal Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Que vocês tenham curtido Se você gostou Já deixa aquele joinha Não esquece de compartilhá-lo Nas suas redes sociais E fique ligado aqui no canal Que tem vídeos novos Todos os dias Tô ficando por aqui E tchau E tudo aí, galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Que vocês tenham curtido Se você gostou Já deixa aquele joinha Bora deixar uma meta De 800 likes nesse vídeo Será que ela se consegue? Então eu quero ver todo mundo Deixando aquele joinha E também tá se inscrevendo Aqui no canal Que tem vídeos novos Todos os dias Eu vou tá ficando por aqui E tchau